Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós somos cães vadios Pagando pela cidade Tentando combater A sobriedade E tem um critico Mentidos a coitão Quando nós se trova Ele sai com o cu na mar Hidrofobia 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 Toda ela muda a você Hidrofobia 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 Toda ela muda a você 77 DP 77 DP 77 DP Santa Cecília Pazira, nos passa No sangue, nos corrida Outra noite, desgraça Na Santa Cecília Mas um dia, nos passa No sangue, nos corrida Outra noite, desgraça Na minha cerveja 77 DP 77 DP 77 DP Santa Cecília Se tiver, se tiver com algum dinheiro A 77 vai sumir, quero que vá se funguer A 77DB 77DB, 77DB, 77DB Santa Cecília O meu vestida, cara Hoje é pura rechata, tempo nesse mal-estar Quero suco de gelada, suco de cevada Bebo que nem água, suco de cevada Bebo que nem água Há vários tipos de bebidas, tudo é sua preferida Todo ovo me agrada, vivo suco de cevada Suco de cevada Bebo que nem água Suco de cevada Bebo que nem água Água E o pico está pra prossecar, não, eu não quero parar Chega nessa parecida, faz o suco de cevada 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 Bebo que nem água Suco de cevada Bebo que nem água E o pico está pra prossecar, não, eu não quero parar Suco de cevada Com o extremador Com a bomba nuclear 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 5, 4, 3, 2, 1, fire Com a bomba nuclear Com a bomba nuclear Com a bomba nuclear Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Desculpa, desculpa, não me mata, por favor Desculpa, desculpa, não me mata, por favor Tava na cabeça seguindo de burrão, vou soar a pera, mas Deus ficou Ao ficar de pé, não me segurou na boca, só no moringa, surra foi pouca Desculpa, 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 desculpa Desculpa, 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 desculpa Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí